Tarde Demais Dessa vez Eu acredito no talvez Te peço, vem Pra perto de mim Vamos ser dois, enfim Mas se você não vem Te levarei na fé Pronto pro que vier Já Grito do coração Boca é pra gente Te beijar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Não posso deixar de ser quem eu sou O que sinto por ti, por onde foi nosso amor Tudo se perdeu Eu que jurei jamais perder Esforço pra te encontrar, te vejo em todo lugar Mas se você não vem, te levarei na fé Pronto pro que vier, já Grito do coração, porque é pra gente beijar Não posso deixar de ser quem eu sou Na, 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 na Na, 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 na